Importunação sexual. Algumas vezes, nós aqui do Linha já temos feito matérias mostrando a situação de homens andando de moto, mostrando pênis para crianças, para senhoras, outros dentro de veículos, outros em frente de escolas. Existe também um detalhe que é a importunação sexual dentro de ônibus na cidade de Criciúma, que é o nosso caso. Um outro fato é também a importunação sexual dentro de ônibus. Aqui na cidade de Criciúma, onde nós moramos, isso acontece. A Polícia Civil e Cribus, que é o consórcio de ônibus, está realizando uma campanha de conscientização para as pessoas sobre esse detalhe. Nós encontramos no bairro Santa Luzia uma jovem, jovem casada, que passou por esse problema durante o final de semana e ela chamou a nossa reportagem porque ela quer colocar a boca no trombone, denunciar. Tem vídeos que ela conseguiu, tem vídeos que comerciantes do bairro conseguiram também para que a gente possa ilustrar essa reportagem. A gente não vai citar o nome dela e manter a fisionomia dela sem ser identificada, até porque ela está sendo ameaçada. Como é que aconteceu o caso com você no fim de semana? Então, no sábado, eu saí do meu serviço às 5 horas da tarde e eu estava indo embora, em caminho já perto de casa. E eu encontrei um homem fazendo xixi no meio do mato e passei reto, não estava olhando. Do nada, ele começou a me olhar e botou o pinto para fora, continuou mexendo no pinto e ficou falando de várias besteiras. E eu ameacei ele de gravar, peguei meu celular e ele disse que se eu gravasse ele ia voltar. Mesmo assim, eu peguei o celular e comecei a gravar ele e ele começou a subir na moto, já ligou a moto e já foi embora. Foi a primeira vez que você teve esse tipo de problema com esse cidadão? Sim, foi a primeira vez. Eu nunca tinha visto ele. Ele passou por mim assim, mas olhando normal, como todo mundo assim olha, mas nunca aconteceu isso comigo. Acontece que você também já tem relato de outras mulheres que passaram pela mesma situação com o mesmo elemento? Isso, com o mesmo elemento. Eu já fiz isso com várias pessoas, já mexeu com outras meninas além de mim. Muito bem, muito obrigado por nos chamar. Essa é a situação e agora, daqui dessa conversa com ela, que foi vítima dessa importunação sexual, a gente vai conversar com a agente da Polícia Civil, a Isabel Feijó, que está colocando nos ônibus, junto com a Cribus, essa conscientização sobre importunação sexual nos ônibus. tem que ter coragem, denunciar e, se possível, captar alguma imagem, porque essas imagens que a gente coloca aqui no Linha Verdade, com certeza elas vão ajudar, porque é também registrado o boletim de ocorrência para que a polícia possa tomar alguma providência. A Cristina Feijó, ela é especialista em segurança pública, junto com o consórcio Cribus, Polícia Civil, uma campanha de conscientização nos ônibus com relação a essa importunação sexual. Cristina, essa campanha é uma campanha nacional? Ela existe em várias cidades, já do país. E o que aconteceu? Aqui em Criciúma, eu sou investigadora de polícia na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e Mulher e Idoso, percebi que estavam chegando muitas notificações desse tipo de crime no transporte público. E aí, como eu vi que já existia essa campanha no âmbito nacional e em outros municípios, me questionei, por que não também trabalhar a prevenção aqui? Que tipo de conscientização é dada? Eu sei que existem panfletos nos ônibus, os nossos ônibus aqui da cidade estão sendo equipados com câmeras também para facilitar esse serviço. Como é que as pessoas, as mulheres especialmente, podem fazer a partir daí? Então, essa campanha é uma campanha de conscientização e também é importante da gente mostrar que essas condutas são crime e que sim, vai ter uma penalização. Então, o que é a campanha? É a adesivação dos ônibus, falando do crime, que a conduta é crime, e mostrando os canais de denúncia para as mulheres. Porque o que acontece, Beto? Quando uma mulher é vítima de uma importunação sexual, ela paralisa. Muitas vezes ela fica assim, incrédula e não consegue reagir. E depois, passado o susto, ela não sabe a quem recorrer. Então, essa campanha avisa isso. Então, assim, como é que ela pode recorrer para buscar ajuda? E eu digo assim, que na verdade, ela e as outras mulheres têm que estar atentas, porque muitas vezes, se a vítima naquele momento não pode reagir, e uma outra mulher vendo que está acontecendo essa situação, ela pode dar o sinal. Está acontecendo no momento, liga para o 190, que a polícia militar, ela já vai ser acionada e vai prender esse abusador em flagrante. Inclusive, no final de semana, está ligado uma coisa com a outra, mais ou menos aqui, nós temos um vídeo, né, de um agente da polícia civil que estava segurando uma criança de colo na delegacia, enquanto a mãe, agredida, estava dando o seu depoimento. O marido agrediu essa mulher, ela vai para a delegacia com a criança de colo, a criança de colo ficou sob os cuidados da agente de polícia, né? Da Bruna, né? Da Bruna. Nós temos o vídeo mostrando aqui agora, enquanto a gente conversa com a Cristina. E tem sempre esse perfil, porque essa mulher também ali não quis representar quanto cidadão, não é? Então, os detalhes da ocorrência em si dessa ali, se ela quis ou não representar, eu desconheço. Mas é importante tu frisar essa questão do bebê, porque a gente fala assim, a mulher vítima de agressão. A mulher é uma das vítimas, porque existe toda a família. Quando uma mulher é agredida, existem os filhos, existe uma mãe daquela mulher, um pai que não querem ver a sua filha. Você se tem filho, você tem filha. Você não cria uma filha para daqui a pouco, né, estar sendo agredida por um homem. Então, a gente sempre fala que somos vítimas. E eu gosto muito também daquela campanha que diz, quando uma é agredida, todas nós mulheres somos agredidas também. Então, assim, no caso da importunação sexual, a vítima paralisa, mas outras mulheres podem, então, dar voz, falar da agressão, segurar aquele agressor, chamar a polícia. Já aconteceu, não foi acionada a polícia, aquela vítima no momento não conseguiu reagir, ela pode buscar a delegacia virtual, é só botar no Google ali, delegacia virtual SC, fazer o seu boletim de ocorrência. Hoje, nós temos uma grande parceria com as empresas de ônibus, todos os ônibus estão com câmeras, então, a gente inicia, sim, uma investigação e vai atrás de identificar e punir esse abusador. Obrigado. Obrigado.